O que eu estou pedindo para São João é que ele nos dê saúde, coragem, disposição, força, união e entendimento. O que eu estou pedindo para São João é que ele nos dê saúde, coragem, disposição, força, união e entendimento. Existe uma ligação do boi com a encantaria e eu desde quando comecei a cantar boi, eu sempre me inspirei muito nessas coisas da natureza, onde as troadas que eu faço tem muito a ver com as coisas da encantaria. Salve os terreiros, eu avistei no meio do mar, enfim. O que eu estou pedindo para São João é que ele nos dê saúde, coragem, disposição, força, união e entendimento. A hora do meu batalhão, tua, a tua beleza. Quarenta e tantos que eu comecei, vim para a cozinha. Aí pronto. Até hoje estou. Eu acho que eu tinha dois anos quando ela começou a cozinhar. A comida não gera em torno só de algumas pessoas, gera em torno do batalhão. No primeiro dia da morte do boi, eu preparei mil e duzentos pratos de comida. São João é quatro, cinco fardos de arroz. Amor do boi, três de feijão, onze quartos de boi, trinta quilos de arroz. O pão a sua é São Luís, presente. Tinha vinte e sete aldeias. Hoje em alguns povoados moram os seus descendentes. Tinha uma, tá em tenda a mojó. Cumbique e o Arapirã. Jusatuba e Guaií, Tajipuru. Arasagi, Miritiua, Turu e Maracanã. Arapapaíma, Paura e Itapicuraíba. Tibiri, Mocajutuba, Itapére, Pinandiba Parnauassu e Maioba Pindai, Ubatuba e Vinhais Panaquatira e Igarau As aldeias da ilha foram dos Tupinambás Juniparan era uma aldeia Lugar dos índios chamada Hoje pelo povão Japiaçu foi o seu Morubixaba E de todas as aldeias da ilha do Maranhão O cara é bravo, ele chega no morro Aquela tupiada, aquele bailado Aquilo vai fazendo ele transformar E passa a desfazer Qualquer que seja os fluidos ou tendência negativa O bailado, o batido Transforma Claro que é de melhor